Fala pessoal do canal Meruoca Total, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando sou eu, Antônio Al Silva Pessoal, eu assisti vocês, né? Vocês pensam que eu não ia mais postar vídeo aqui pra vocês, né? Mas vocês estão totalmente enganados Pessoal, seguinte, vou combinar um negócio aqui com vocês Eu vou tá voltando a fazer trollagem Vocês querem que eu faça o que? Eu vou fazer trollagem, pessoal? Vocês escolhem pra eu ganhar trollagem no seguinte Segura que eu faço trollagem no Facebook No WhatsApp com algum dos meus amigos Eu vou fazer trollagem com algum dos meus irmãos aqui Comenta E qual trollagem você gostaria de ver no meu canal? Comenta aí, qualquer trollagem que vocês quiserem A trollagem mais criativa eu vou tá fazendo, tá bom? Valeu, pessoal Hoje o vídeo vai ser bem pequeno, não vai ser aqueles vídeos gigantes Porque é mais essa pergunta que eu tenho pra vocês mesmo, tá certo? Qual trollagem você queria ver no canal Meruoca Total? Só comentar aí, tá? E você pode escolher esse trollagem que eu faço aqui, né? Com a minha família, com meus pais Eu nunca coloquei eles no trollagem Com meus irmãos Ou com meus amigos do Facebook ou do WhatsApp Só comentar, pessoal, tá bom? Comentar aí trollagem Vocês colocam a hashtag trollagemMTA E você dá espaço e coloca a tua trollagem aí embaixo, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal Tá? Que aqui é vídeo Louco quase todas as semanas Tá? Lembrando que a gente vai trazer dois vídeos por semana pra vocês Tá certo? E É isso, pessoal Comenta a tua trollagem aí embaixo Que nós estamos esperando pra começarmos A nossa Maratona de zoeira 2020 Tá bom? É Lembrando Se você não for inscrito no nosso canal Se inscreva Compartilhe Desce o like Não se esqueça de Comentar Tá bom, pessoal? Trollagens Vai Voltei Hahaha Hahaha